Olá pessoal, saudações ao técnicas, tudo bem? Hoje é um videozinho rapidinho para falar um negócio bem importante. Sabe o que é? A importância da adubação orgânica nas culturas. E eu vou mostrar para vocês um fato interessante que aconteceu. Essa semana passada nós fizemos adubação orgânica na parte da palma, tá? Que a gente faz nessas carreiras aqui, a gente chama de bateria, tá certo? Então eu estava fazendo a adubação orgânica aqui e em todas as baterias de palma, tá? Só que o detalhe, quando eu cheguei aqui, eu passei uns 10 dias sem vir e eu vim agora conversando aqui com o mestre Bro e aí eu perguntei a ele assim, Bro, olha que interessante, como é que está essa carreira aqui do Massai? Aí ele é, rapaz, o Massai cresceu que só aqui do lado da palma e está um verde forte. Aí eu perguntei para o Bro, e você sabe por que é? Aí o Bro falou assim, é por causa da adubação orgânica que a gente fez aqui na palma. Então pessoal, veja que coisa interessante que mostra e evidencia a importância da adubação orgânica no sistema. Na verdade, é adubação de produtos orgânicos. Eu vou mostrar para frente lá que não é só o esterco que é um adubo orgânico não. A gente vai falar de outras coisas aí para frente. Mas, Bro, tenta mostrar aqui a diferença, como é que está aqui, só pelo fato, gente, dá para ver aqui o esterco. Mostra aqui, Bro. Ó, adubou aqui do ladinho, tá vendo, pessoal? Adubou, adubou, adubou. Só pelo fato de ter adubado do lado, olha a diferença que a gente tem na linha aqui do Massai. E aí vocês vão perguntar para mim assim, Marmundo, aqui no meio está sendo adubado? Está sendo adubado sim. Aqui a gente produz feno com alta intensidade, a gente faz uma reposição com fertilizante químico, né? E numa proporção boa de produção de 30 toneladas de matéria seca por hectare ano. Então, é uma adubação boa. Mas, gente, aqui para nós, o que é que fica para mostrar para vocês aqui? Não compara com adubo orgânico, não. Então, qual é o desafio que a gente tem na fazenda, pessoal? Caprichar na adubação orgânica. Seja o adubo advindo dos nossos animais orgânico, ou mesmo adquirindo, no nosso caso aqui foi cama de galinha, que é um excelente esterco, né? Que é altamente rico, né? Com bastante nutrientes, tá bom, pessoal? Então, gente, é mais uma dica que eu estou passando para vocês. Vamos caprichar. O esterco na propriedade, o adubo orgânico na propriedade, é a maior riqueza que a gente pode ter para as plantas. Eu estou mostrando aqui na prática, tá bom, pessoal? Então, é isso. Se gostou desse videozinho rapidinho, você dá um like, compartilha nas suas redes sociais, bro. Vamos pedir para o pessoal apertar o sininho também, né? É. Por que, bro? Se o pessoal apertar o sininho, o que é que acontece? Aperta o sininho. O que é que acontece? O cara recebe o vídeo rapidinho, bro. Aí ele fica sabendo, ele vai lá e pá! Ele assiste logo o vídeo, tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Grande abraço, saudações ao técnico. Tchau, tchau.